Bom, então na última parte a gente começou a atacar aqui o Marcos, né, pegar as últimas telas da Luz que falta E os anões também aqui E esse que continuaremos a fazer hoje Você pode ir pra cá pra aí ter se ela é... Como é que é aqui, 24, aqui na frente e atrás também, né Vem até aqui Vou tentar emboscar esses anões aqui Tá, ele e o Axan, né, a gente bateu nos erros dos anões, tava aqui atrás, né, aí eu ia trazer você pra ajudar aqui agora Então chega mais aí se o erros já tá full Tá O grande livro de grudges... ...remais full Comi pastel hoje de novo e finalmente as qualidades voltaram após 50 tentativas Meu, 50 chegou perto, viu Finalmente chegou a mensagem, hein, Maggie, obrigado de novo pelos 11 meses Desistiu do Troy? Não, pô Só É que assim, né O Troy comparado com o Warhammer E... Chama menos atenção, pra ser mais honesto assim, né, velho Porque o Early Access do Troy bombou no primeiro dia, depois ele tava... Piuuuu Caiu 300% Ai, de boa Tá com a sua hora de jogar Warhammer mesmo Ahn... Ataque dentro pro level 5 Eu tenho que colocar os ritos de ordem pública Imaculada Porque sem isso eu não consigo ficar de boa as minhas cidades Que é muito horrível Tá, a corrupção que só tá 10% agora A corrupção de... Vampiro já tá sumindo, já sumiu praticamente inteira aqui, né Que é muito bom Ahn... Itza... Axilote não é pra colocar a muralha A salada do crepúsculo eu poderia colocar Mas não Aqui eu poderia melhorar essa guarnição Poderia Mas acho que eu vou segurar pra gastar dinheiro nessas cidades que eu tô pegando agora aqui Desse pessoalzinho aqui Tô com uma construção glorificada, onde? Apareceu ali com uma solução glorificada Ah, o colos dourado foi empilhado, né Aí nem repara, provavelmente ele vai atacar ali de novo Inclusive como é que tá aqui o cemitério de galeões? Mais 4, galera, tá show A guarnição não é show, mas... Tá show A guarnição não é show, mas... Hoje eu tinha baixado o Age of Wintology pra... Pra dar uma brincada de novo lá que eu tava esperando o vídeo renderizar E... Eu tava olhando a oficina do Age of Wintology, né Porque eu quase não baixei nada lá A única coisa que eu baixei na oficina foi... A tradução PT-BR da dublagem que não tinha no jogo, né As cara conseguiu pegar pelo jogo antigo, colocar lá via oficina E aí... Eu tava olhando os outros mods, lá tem os mods de animação de destruição Muito mais legal, tipo, você vai ver as construções caindo, né Tem vários tipos delas caindo, achei bem interessante Tem umas reskins lá, mas as reskins não conseguem fazer funcionar Tem bastante coisa Tem de uma facção de Azteca lá, mas precisa da DLC dos chineses pra... Fazer funcionar e eu não tenho a DLC dos chineses A emboscada foi de base Desaparecidos, estão sequestrando a gente na Floresta Amazônica de novo Você vai regretar sua ação Tem DLC dos chineses no Mythology? Tem Lançou na versão Extended lá do jogo Pode começar a pegar aqui agora Sacrifício de cria-homem Você não é parte do Grande Plano Então sua miserável vida terminou Estandarte do patrulheiro Estandarte do patrulheiro Confere os marchantes agilidade dos meios para vigiarem a movimentação inimiga Velocidade mais 10% Atributo esconder na Floresta Desbloqueio atributo caminhante Ok... Pode colocar dinheiros Escute os sonhos Isso é recluso Nasda de Murada A gente consegue sim A gente pode quebrar o portão Tem bastante Ogro pra invadir Dois morteiros Esse tem o Parodactyl Acho que vai ser de boa É o Bola contra o Gandalf Então vamos deixar a galera aqui Porque ai a gente ataca Os que tiverem se aglomerando nesse cantinho aqui Aí os que para o Dasha vão subirem na muralha Você pode subir também A Guerreira da Piranha Grande Guerreira da Piranha Você e o Ogro fica quietinho aqui atrás Você também fica quietinho aqui Aí nosso Cavalaria Ogro fica quietinho aqui atrás O Gatinha fica quietinho aqui O Gatinha fica quietinho aqui Esse Canhoneiro até pode ficar aqui que a gente precisa retirar por cima Beleza Aí Vamos pegar esses caras aqui Os morteiros lá atrás estão bem protegidos por enquanto Man-Eater Pistols Man-Eater Pistols Vem! 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 É, eu tô ligado Eu já vi para esse 3 é mais... É mais pólvora né Prontos para atuar! Vem! 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 Nossa, o Parodacty vai destruir todo mundo que estiver lá em cima Sem probleminhas Tão. Não! Vem! 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 Tá junto com as Guerreiras Piranha Eu não posso colocar os Arqueiros porque né Essa galera aqui é só Arqueiro, minha infantaria aqui é só Ogro Tô te perseguindo mais um pouco ai, até os caras desistirem, bati até numa espalhachinha que segurei que tá no caminho, acontece, fica parado pra vocês tomarem uma escolha de Zufour ai vai Provavelmente é porque tem um morteiro desse que tá me ajudando Vou lá dar uma atrapalhada nele Guerreira Piranha, pode vir aqui pegar esse Mago da Luz Olá, tudo bem? Nunca prontos! Provavelmente! Com criação de guerra ele tá me arrebentando, mas tem parodacto Rapidamente! Para Isha! Como uma vez! Morte para todos! Só uma investidinha Eu destabilizo todo mundo, sai fora Aí pega esse cara aqui Não, esse cara aqui Aí largou, sai fora Sai! 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 Sai Vocês, guerreiros piranhas, são os melhores em brigar com a propa corpo, então, os guerreiros piranhas vão ajudar a heroína piranha. E aí, João, boa noite. Troia está diferente hoje? É que as amazonas agora tomaram anabolizante aqui. Um momento, pronto! Protector da floresta! Coloque eles abaixo! Ataque! Eu juro aqui, Grim, é bom matar, hein? Não lhe dê um enche! Prontos para agir! Agora é piranha para todo lado. Ninguém pode me cancelar para falar isso, porque, né? São realmente guerreiros piranhas. O que vocês vão tirando aí, meu amigo? Calma aí, velho. Parou com o tiro. Apreciando a vista nada, velho. Estou aqui dando aquele close do combate que todo mundo adora. Olha o close do combate aí, ó. Todo mundo adora o close do combate, ó. Vejam o combate de pertinho aí, ó. Olha que close. Os caras tomando uma empalada de lança ali, ninguém faz nada lá. Bom. Não. Não! 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 Um ponto cinquenta! Mirar! Atirar fogo! Agora aqui, agora aqui! É o que vocês podem fazer com 6 mil pessoas. Tati, com o Dukin, com o bem! Tati, com o Dukin! Tati, com o Dukin! Ficou? O maior do Dukin! Tati, com o Dukin! Eles estão em frente! Nosso objetivo é verdade! Quando sobe, sobe! Fique um homem! Vamos lá! Aula de sábado! Os filhos de Apelhoras! Taisha! Atenção! Atenção! Ficou! Ficou! Traga-nos, eu! O maior do trigo! Depois de mim! Eles são uma mágica! Tem essa comédia ali, ó! Man-e-da-pistols! Cavalry! Armados e prontos! When do we eat! When do we eat! When do we eat! Faster! At pace! Altars! Atenção! Atenção! Porque tem os batedores na frente ali! Éすごio! O Gênero é mais, muito bem! É isso! Tem mais ou menos! Obrigada e bem! Com gosto! A doença corta do rei! Dauntless, Azrei! Apel Luric! Aqui nós somos! Vamos dar um close na galera que importa Ae que close do combate agora em Só gente de grande porte Mais dauntes Muito, muito! Muito, muito! Muito, muito! Nossa, o Green está arrebentando a bola ali Sai daí, bola O que nós somos? Sigma! Eu! Príncipe! E eu! Vem pra cá vocês Vem, vem, vem! 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 A Cribe precisa! Vem, cara! Vem! 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 Agora que vem uns mini-múltiples que os Ogremontão É, quase isso! Quase isso! Vem! Vejam dois! Vem! 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 O Zagad nem alcançou os moos Estou chegando ai Gandalf Cavadores do Império, tome-lhe Acho que vocês não peitam não, só se os caras ajudarem aqui os proletas Death to the Sons of Sigmar, exatamente isso Esse é o espírito A gente está batendo no cavador dele ali, mas estamos apanhando bastante A gente está movendo mais rápido Precisa ir para cá Você vai morrer Monfein, venha! A gente tem um fracossauro Tinha uma casa nas costas dele Lotada de arqueira, era muito legal usar Além, é claro, dele dar pisão e pescoçados Muito bem, bola, parabéns Vamos pegar essa pilhagem aqui agora Opa, olha que coisa ruim, veio o Ogre ainda Vou pegar a cidade primeiro e depois eu pego esses Ogres Peguei joias Pode colocar a guarnição Açougueiro, dilacerando dedos para pegar anéis e decapitando para arrancar armaduras É o próprio açougueiro Caio vários povoados, renda de corrente de apelhagem mais 8% Beleza Estamos chegando para cercar os anões Aqui, eu tenho que colocar esse aqui level 4, né Para depois colocar esse aqui e reduzir a manutenção em mais 10% Penteceleja, quem buscaram não deu certo, né Vamos atacar a câmara Derrota, corajosa, com certeza sim, jogo Só porque eles estão cheios de matador Desenvolvendo a ordem A ordem, sempre pronto! Aqui vai ser um pouquinho difícil só porque A capa aberta, mas Só a nois, então a mobilidade está a nosso favor A senhora do Asres É, a jacaré tem um salário pavoroso De fato Esperando para a ordem Eu Sim Prontas para as ordem Apenas para a ordem . 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 né? Aproveitar. Matadores aqui ó. Opa, qualquer que tá funcionando agora? Ah garotinha, arrumaram isso ó. Nem o que isso não funcionava? Agora arrumaram, aí sim. Feedback funciona amigos. Olha só. Tem que ter um loop igual eu que testo todas essas merdas desse mod. Tá aqui. Joga aqui a máquina dos deuses. E vamos pra lá ó. Tem um alcaide aqui enche do saco. Bom tipo bom, obrigado pelos beats. Aqui? Ah, esses matadores podiam vir aqui, né? Bom, mesmo que eles não venham, é uma máquina dos deuses aqui. Vamos pegar aqueles mineradores que estão aqui, esses daqui. A Peter Selleha tá sofrendo um pouquinho aqui. Vai tudo certo para a Peter Selleha, confia. Vai tudo certo. Direito! É, está lá. É, eu consigo matar os alcaírios, eu consigo matar os matadores. É muito matador para cuidar. Juntos os dinossauros aí, abraço. Sim! Vai perseguir aqueles torpedos ali. Vai pegar os arqueiros, na verdade é melhor. Vai pegar o torpedo. É muito matador, mas vai lá gente, se consegue. Vai pegar os arqueiros. Azraim manda! Avança! A outra, o profundo. Vem, vai! Perda! Ataca! 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 Volta! Orders, entendeu? Ataca! 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 Ataca e preparada! Eu não tenho cunho! Ataca ali, sozinha. Ataca! Ataca, Timão e Selleha! Ataca! Você morra amigo, marca as deuses, que você vai morrer Eu vim pegar esse alcaide aqui, vê se não vai matar Apeita esse ler aqui Esse cara aqui Olha o Barbalonga do outro lado, dá para ir também Se ganharmos isso será um milagre ainda Olha o foco, tem outro alcaide aqui Não Vamos resta pra porrada O dinossaurão voltou, vem para cá O cara sozinho aqui, Barbalonga, pega Apeita Você é matador gigante né, você é fora Entendido, swiftly, para o frio Com haste Apeita Entendido Apeita 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 O que você está fazendo O que você está fazendo Apeita 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 Apenas derrotas. Apenas derrotas. Para a fria. Apenas derrotas. Apenas derrotas. Apenas derrotas. Atacar! Os guerreiros de Ariel. Apenas derrotas. Apenas derrotas. A morte a todos. Essequenta. Apenas derrotas. Lady of the Glade, no seu serviço. Mãe do Azrin, deslizando lentamente. O que mais que eu perdi aqui, uma caçadora, devotos de cocalim, eu perdi o regimento nomado né, então pega 3 e depois eu puxo o regimento nomado, que vai ficar sinistro Eu queria que o turno do Iron fosse que nem do Hillman, nesse caso é pra colocar um player pro aglominação em fãs mortais, deixar a guerra rolar e ter a morte no ultimo É mais difícil, porque no Hillmankind, ele é tudo no mesmo mapa, tipo aqui você tem essa parte do turn-based e quando você entra em uma batalha você vai pra outro mapa Não tem como você criar essas múltiplas instâncias ao mesmo tempo, nossa, você não tem trabalho do caralho, não precisa nem imaginar como Nome do herói, era no exército da... da bola Processinho vem, Bruna, surfistinha Pronto, aqui dá concluído Tá, aqui falta 2 turn-based ainda 2 e 10 estrelas pra melhorar a obsidiana e melhorar esse aqui também O sangrento é bom começar a melhorar também, mas eu quero pegar o level rápido aqui, então não vou gastar o crescimento agora Pode reparar esse daqui Hummm Cara, como é que é o seu nome, filho? Pisaoiaje 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 Nossa senhora, velho Bateu 3 caras quando tu tava falando isso Que nome É bem nome de remédio, velho Tá, você já mexi, você já mexi Você tá recrutando pra mim Daqui a pouco pegar o nosso reserva de volta Sucesso Morreu todo mundo, mas passa bem Tá tomando isso pra covid? Ah, então deve fazer bem, né? Ah, além de todas as batalhas serem demoradas, não tem como todas as batalhas serem ao mesmo tempo Porque Você vai ter várias batalhas de tamanhos diferentes acontecendo, né? Igual a do Humankind lá Embora possa ter vários exércitos lutando, é tudo Na mesma hora ali que tá acontecendo os ataques, né? Não atrapalha o turno de ninguém Mas aqui se tiver uma pessoa lutando na batalha terrestre, enquanto fazer uma batalha de cerco A batalha terrestre vai ficar assim pra tela Esperando o outro acabar, porque não tem nada pra fazer É, amigos, acabou os prazer, hein? Infelizmente O prazer é crime Você caiu na minha carta armadilha Ah, não Código de Honra Código de Honra Para os guerreiros das Amazonas Ah, para os guerreiros das Amazonas Honra e lealdade são tudo Armadona mais oito pra senhores e heróis incorporados E dê-se mais cinco pra senhores e heróis incorporados Tá Fiche o clube seguinte povoado Parroax Já tô indo lá, velho, aguenta aí Aqui Vem pra cá Se pegar os ogro aqui com bola, né? Pô, tô precisando de mais fantaria de ogro, velho Então Hum... Se bem que eu tô ganhando também seria bom Mas... Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar... Esse daqui Aqui não vou pegar ninguém Vem E desce Aqui a gente vai puxar essa galera aqui Calma aí que falta o espaço Ah, deixa o guerreiro piranha, tira esses caras aqui, ó Agora sim Defesa corpo a corpo, a Bruna E aí Alta sentinela A vengenha da força Vai matar um exército meu Mas esse modelo aqui é do Império é novo, ó Do Mod de Cancólico, senão o modelo nosso pro Império Pra não ficar os senhores tudo igual É o Marcos que tá aqui em cima? Se não é ele mesmo. Zabu Zamamotu, o demônio do gás oculto. Vou lutar isso aqui pra tentar perder ninguém, porque o Marcos tá aqui com o full stack, né? Então, mano. É... Fica aqui vocês. Aqui. Aqui. Vocês aqui. Tempó que vai ficar aqui. Você aqui. Vocês todos aqui. Ele e o Axanam, seu bichinho bonito. Aqui. Show de bola, vamos lá. Eles irem aqui na galera. Vamos arrumar. Prontos para lutar. Lutar no espaço. Como ousas jogar granadas em mim, criaturas? Não. Enquanto por qualquer lado. Mede-me agora. Abre-me. Abre-me. Opa, 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 opa. Nossa, a granada arrebentou aqui. Eu estou prontos para esperar. Ouvindo. Você não vai a lugar nenhum, batedor. O general dele escorreu. Vamos jogar uma maldiçãozinha das pobres nos caras aqui. Volta o Marcos, estamos prontos para brigar com você depois, hein? O chat tem uma caída do nada. O papo Lauren! O chat tem uma caída do outro. Lureva de uma caída. Acolhada pela música. Para ajudar a matar os heróis inimigos E você, a gente coloca treinamento Pode reparar aqui essa belezinha Venha para cá Bom, não é tudo que eu perdi aqui do exército, mas É o que deu para recrutar por enquanto O cara realmente veio me peitar com isso aqui É, tem quatro heróis, o que me ferra é isso Quatro heróis Põe esse daqui, aumentar o alcance das unidades de projéteis Ué? E mexeu demais e correu Não, peraí, vem para cá agora Substituir aqui Quase toda a galera que você recrutou aqui Plow Aí, qual do lado do herói aqui Ainda não vai dar, de boa O que você está falando da Amazônia? O que você está falando da Amazônia? Rebanho de Mimí Rebanho de Mimí Rebanho de Mimí A gata do Ifrit Uma com a floresta Acho que é isso, é só passar aí Devejo todo mundo Confederação, Nagarond, Karondikar Ficaria um pouco feliz para você brigar com o Kaos Contra o Kaos, mas como você foi liberado por ele Um vassal desse que foi fazendo confederação é perigoso E ele veio realmente me atacar Mas está louco Se tem sorte que eu estou meio ocupado aqui Uma esfera, senão você estava morto já Malha aqui está foda Mas não tem como segurar o exército ali não Os caras nascem em cima dele A máquina não é igual eu que coloco o guarnição em tudo Você se chama? Lady of the Glade A floresta tem falado Começando aqui Eu comunico Eu poderia trazer você para ajudar, minha filha, mas eu preciso de você continuar aí no recrutamento Eu preciso de mais uma coca ali, mas estou esperando o anjo de meito no mato, então estou precisando de cavalaria O que eu perdi? A cavalaria é só lá em cima A cavalaria é só lá em cima A madre me guia Pegou o level 5 agora Que eu podia liberar essa galera aqui 5.400 Vamos só vender esse dinheiro em algum lugar aqui Pegar esse lad aqui e depois eu vou já para Tchalang Quer ouvir os caras ficar montando um exercício nas minhas costas aqui Marcos, olá Marcos Vejo que querem matar um monte de gente das minhas unidades E esse capitão do império estiloso aqui, de oculinhas Ah, esse aqui na verdade é o mestre engenheiro Então faz sentido o oculinhas Ok, cadê o povo pra me... Ah, tá, tá, tá Eu vi que tinha um morrinho de high ground, é esse morrinho aqui? É esse morrinho aqui Mas como que eu chamaria a atenção deles pra eles tacarem esse morrinho aqui? Você não tem alcance Talvez com os passaralhos Se eu for fazer atacar o morrinho aqui, eu ia ser top Mas tanto faz na real Então esquece a ideia do morrinho, não vai dar bom não Esquece a ideia do morrinho, vamos atacar o normal aqui embaixo Você vem pra cá Grupo 3 Grupo 3 Você vem aqui E as predadoras da selva Aqui Tepoca fica aqui Nossa heroína fica aqui Vamos lá Opa, acho que o Marcos Opa, acho que o Marcos Tá começando a tirar da minha ferinha aqui Tá começando a tirar da minha ferinha aqui É, vou ver a flecha no Tepoca agora É, vou ver a flecha no Tepoca agora Tepoca nos inimigos Armados e prontos Muito cuidado, o cara gosta de caçar feras Muito cuidado E a flecha no Tepoca E a flecha no Tepoca Você vai encontrar Você vai encontrar Pega-se, rapidamente Estou esperando as ordens para a batalha! Você está lá! Eles vão sair! Apelar! Vocês desistiram de pegar os caras na metade do caminho? Como vocês foram pegos? Os modos estão prontos! Pega esse cara aqui! Você pega esse cara aqui! Ordens! Por Karnath! Espírito de Weaver prontos! Karnath! Prontos para ordens! Quando você tem uma armadura, você vai dar 10z. Prontos para ordens. Prontos para ordens! Vai atrás do Marcos, que ele tá meio focando o seu monstrinho aí Esse aqui tá guarnição, né? Então foda-se Dica-se Correu, um abraço. Agora combo de skills. Vamos pegar o mestre engenheiro deles. O mestre engenheiro. Olha o clima dele, muito memes. Só falta aquele cara da esquerda. Esses caras aqui. A vida tem que prosperar. Vamos jogar um dinossauro em você, Marcus. Vamos botar aqui os dinossaurinhos. Não joga ele para longe. É preciso deixar ele parado. Você que tira para longe, não tira? Tira. O bicho corre para caralho. Galinha. Espingardeira ali. Pode acelerar, gente. Não precisa matar ele. Só machuca um pouquinho mais. Conseguiu ver a vida dele. Ae, ae. Acho que tá bom, acho que tá bom. Sai de perto, sai de perto. Só os projetinhos na cara agora. Ou não, se quiser. Trezentos. Trezentos de vida ainda. Dá para dar mais um tiro. Errou. Errou. Mas tá bom. Vamos pegar a reposição. Adeus, Marcus. Caçado. Desta vez o caçado se torna a caça. Abatido perante um oponente mais voraz e perigoso. E acima de tudo, letal. Derrotou o Marcus Ulfhardt. Resistência da distância 10% e forças do projeto mais 5%. Ruína dos humanos. Mate aos todos. Que eles sejam recebidos de braços abertos como os falsos deuses que tanto veneram. Colocam vitórias para os humanos várias vezes. Beleza. Eles morrem. Fiquem Ariel e Orion felizes. Adeus. Eu guio como ele. Eu guio como ele. Eu tenho missão aqui também. Treinamento. Vou se eu já mexi. Feito essa aléia logo menos. A gente pode encher de guerreira aqui só para fazer volume. Já que... Manda outra aqui para cima para recrutar. Inclusive... Inclusive... Ahn... Se eu tirar esse bug da outra sentinela... E esse daqui... Eu tenho dinheiro necessário para construir aqui... A construção das barracas das Guerreiras do Totem. Depois de anos de prática e aprendendo sobre vários caminhos de se tornar um com os espíritos animais... Poucos são selecionados para entregar nas hostes de Guardiões dos Totens. E aqui só vai ter level 4. Aqui também. Esse aqui eu vou precisar disso. 7500. Sai meu bolso. Então eu apostar para liberar os Berserkers aqui agora. Vai ser longo caminho. Sai meu bolso. Sai meu bolso. Sai meu bolso. Sai meu bolso. Eu vou assistir, eu tô só terminando de ver Jojo Part 3 dublado Pra ver como é que tá... Ah, eu nem fudendo Ai meu Deus... Mano, o Tyrion entrou em guerra comigo, por nada, cara O Tyrion entrou em guerra comigo a troco de nada Quem convidou? Vou ter que brigar com o Vortex inteiro, mano A porra do Marcos convidou ele, velho Ô meu cacete Ai 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 O Marcos convidou ele Vou ter que invadir o Vortex inteiro Ou seja, vou ter que declarar guerra em todo mundo A porra do Marcos A porra do Marcos fala Traga o Vortex Nossa, que volta essa que você teve que dar ai minha filha Nossa, quer matar todo mundo, calma ai A porra do Marcos Meu tigrinho O jogo Posso saber Vai ser exatamente isso, João Ai 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 Tá, vocês fica aqui 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 Gatinha espera aqui Você vai invadir junto com esses caras aqui Ai vocês vão vir pra cá Bom de porradeiro Aqui Aqui Grupo 5 Grupo 6 Beleza Ai 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 Vamos pra cá Pode ir pra cá Acho que tem mais rápido vir por aqui mesmo Tem que só tomar muito tiro de toa pra chegar por aqui Vem por aqui mesmo Dá a volta lá na frente, paciência Você já jogou aquele jogo do Warhammer tipo futebol americano? Não, Junior Porque eu sinceramente não entendo nada tipo futebol americano Nem só tô fã de esporte assim né Como dá pra ver pelo Meio físico Nosso objetivo é verdade Traga-nos 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 Não, futebol americano é nem macho da morra Pra mim isso ai é o rugby O rugby é o futebol americano sem proteção Ali é macho da morra Futebol americano é tipo só não entendo nada É tipo baseball Sou uma vez Tarega-nos Tarega-nos Taregan estão as INTERESTES Tarega-nos CLM PeraSO leichter Te fazer Biot Presuperei Que Eles Que Be rings Sobe! Eu não sei! Essa torre! Espere! Está acontecendo! Pega a cover! Aqui já fizeram o trabalho de vocês, sai fora! Sai fora real e oficial, sai fora total! Aqui um de vocês, vem pegar essa torre A torre para eles! A torre da Cavalry! A outra torre para conquistar é aqui atrás, né? Tem que pegar o ponto de vitória Vamos lá! A maior torre da torre! Você tem que fazer o caminho para a frente! Você tem que fazer o caminho para a frente! É verdade! Não é o tempo! Acho que o exército do Diogo está ficando forte, velho! A torre da Laren! Ordem para El D'Azhor! Você está procurando para mim? Vamos lá! Traga-nos! A porta! Cavalry! Traga-nos! Incredido e pronto! Alião! Caramba-se! Afinal de ele, avalado! Nós não temos medo! Caramba-se! 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 Vamos lá! Sinto que vai Schedulio! Caramba-se! Tira o canhão nesses caras aqui! Tira o canhão nesses caras! Clique suas meninas! Estou com medo! Lá para a terra, garoto!